Examine palavras escritas, livro, título, os benefícios de Cristo são motivo de perfeição. Tito, capítulo 2, versículo 11, portanto, a graça de Deus, nosso Salvador, apareceu a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e aos desejos do século, vivamos neste século sóbria, justa e piamente, aguardando a esperança bem-aventurada e a vinda gloriosa do grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo, que cedeu a si mesmo por nós, a fim de nos resgatar de toda a iniquidade e purificar para si um povo aceitável, zeloso pelas boas obras. Ensina estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém.